Esse é o meu pé de feijão, onde tem as vagens. Hoje nós vamos estar colhendo as nossas vagens. Primeiras não, só as segundas, né amor? A gente já colheu outro dia. Então vai, amor, colhe essa aí, por favor. Hoje vai ter... Tira a mão assim da frente, deixa ver. Olha, eu vou cortando o pezinho que já tá saindo outra aqui, tá vendo? Sim, sim, é assim mesmo que tem que cortar. Exato. Olha o tamanho dela, olha. Agora vai naquelas ali. Direto no quintal, viu pessoal? Essa aqui? Isso. E essa? Essa outra, isso. São quatro, cadê a outra? A outra mais embaixo. E agora essa outra aqui. Isso. O pezinho aqui também vai comer um pouco de base também. Olha, já tá fazendo. É, numa casa que é só eu e ele. Olha aí, ó. Já dá uma saladinha pra gente. Elas são grandonas. E tem outras, ó, pequenininhas aqui, que logo vão estar grandonas também. E deixa eu mostrar o tomate. Logo vai ser a nossa colheita de tomate. Olha só. Coisa linda aí, ó. Olha. Temos cinco tomates já no ponto. Ó, dois desse lado, dois daqui, mais um aqui embaixo. Já tem cinco tomates bons pra colher. Amanhã já colhe, né? Sim. Vamos deixar eles até amanhã. Que coisa linda. Então, olha isso. Olha esses dois aqui, mano. O sol tá dando um pouquinho de reflexo, mas tá dando pra ver. Bom, colhemos as nossas vagens. Beijo, gente. Valeu, obrigado a todos que vão assistir nosso vídeo. Deixa lá o seu like, se inscreve no nosso canal. Tá bom? Deixa o seu positivo lá. Obrigado. Que Deus abençoe o seu domingo, o nosso domingo.